Ok! E aí minha gente, tudo bom com vocês? Thiago, minha amor, é pra quem não me conhece. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha decoração final do meu home studio. Final entre aspas, porque, né, a gente sempre quer acrescentar coisas, sempre quer melhorar, mas enfim. Aí eu vou fazer esse vídeo também pra testar as minhas edições, porque eu comecei a testar no Premiere e aí quero deixar uma coisa mais profissional e pá, comprei até um lapelo aqui, ó, pra deixar o áudio mais profissional, porque aqui tem muito eco. Então é isso, juntei o útil ao agradável, quero testar e vou mostrar também pra vocês a minha decoração, como ficou. Decoração e acessórios, né, na verdade, porque vocês já estão vendo aqui, ó, o estúdio inteiro praticamente. Então eu vou mostrar mais detalhadamente e é isso. Então, bora lá. Não sei nem por onde começar, vamos começar por aqui mesmo, aonde eu tô gravando, né? Então, não sei se vai ficar bom, porque a GoPro é melhor em luz do dia, mas vamos lá. Aqui, ó, começar pela mesinha, meu pai que montou a mesinha inteira, ó, e eu pintei de preto. Meu pai manda de marcenaria, mano, aí ele faz tudo, ele compra madeira e monta tudo que dá, ele monta. Então aqui, ó, pintei com tinta spray, tá? Porque é mais fácil mesmo. Aqui onde eu coloco o microfone, o de lapela que eu tô usando. Notebook, aqui onde eu deixo meus acessórios do celular. Aqui da GoPro, os acessórios da GoPro e tal. Aqui um negócio pra ter mais USB, cartão de SD, porque o notebook não lê. E, mano, isso aqui, ó, isso aqui, ó, mano. China Ball. Isso aqui substitui Ring Light, substitui Soft Box e é muito, muito, muito mais barato, tá? Então, se você tá pensando em comprar Ring Light, Soft Box pra gravar seus vídeos e produzir conteúdo, mano, não precisa. Se você quer economizar igual eu, compra isso aqui, ó, China Ball. Mano, comprei um kit que vem três China Ball. Três bolas dessa aqui, ó. Paguei vinte e cinco reais, mano, muito barato. E aí, separadamente, você compra esse soquete aqui de abajur. Não lembro o nome, vou pôr aí na tela pra vocês. Pra ligar e desligar, tem até o interruptor. E aí, separadamente, também você compra essa lâmpada. E aí vai do seu gosto, se você quer amarela, fria, azul. Mas aí você compra na sua intensidade que você quer. E aí, pra perto assim, ó, fica bom pra gravar vídeo, essas coisas. Então, é isso. E aí, coloquei um... Peguei um tripé aqui de microfone. Que meu pai também tem uma empresa de som e iluminação. Então, quem quiser fazer festa, alguma coisa, quiser contratar eles, Contrata lá, porque, né, pandemia, deu B.O. Mas, enfim, vou deixar aí o e-mail deles sem de contato. E aí, é isso, mano. Coloquei aqui, ó, já que eles não estão usando, pra apoiar. E faz meu tripézinho pra eu gravar o vídeo. E aí, segue aqui na tomada. Tem aqui um carregador. Tá carregando a bateria da GoPro. Esse carregador não é original, tá, gente? E aí, ó, mostra quando tá carregado. E mostra quando não está carregado. No momento, não está carregado. E é isso. Aí, do outro lado aqui, tem outra iluminação. Sabe? Aqui é um pouquinho mais forte. Deixei pra parede, né, pra refletir. Conseguir ficar um pouquinho mais claro o meu rosto. Aqui, ó. Nossa! Muito forte. E a mesma coisa, ó. Veio com isso aqui. E meu pai emendou. Com fita isolante aqui, com outro cabo. Pra ficar maior o fio. E eu conseguir mover ele mais facilmente. E aí, eu desconecto. Ele apaga. Conecto. Ele liga. Também num tripézinho aqui, baratinho. Que eu achei no Mercado Livre. Mequisada. Sim? Gente, eu gosto de coisa assim, ó. Barata. E que seja muito útil. Igual os profissionais. Ó o cachorro latindo. Mas, enfim. Aí, tem um banquinho aqui que eu uso pra sentar. Obviamente. Preto. Básico. Né? Aqueles que todo mundo tem em casa. De fazer festinha. Encontro de família. Então. Basicão. Preciso comprar um mais bonitinho pra cá, né? E vamos pra cá. Ih, tá escuro. Ó. Aqui, ó. Graças ao meu pai eu consigo fazer isso aqui, ó. Andar com a luz e trazer pra onde eu quero. Iã. Aí, gente. Pra quem viu meus outros vídeos. Que essa parte aqui tava com os cabos soltos. Aí, meu pai fez o quê? Uns armarinhos de madeira. Comprou madeira e fez o armarinho. Manja tudo. Faz tudo. E aí, eu pintei de preto com spray preto. Fosco. E aí, ficou assim. Bonitão. Aí, aqui eu coloco um cheirinho, ó. Cheirinho. Mano, muito bom esse cheirinho aqui. Nem sei que marca que é, mas é isso. Aqui é uma caixa de som. A minha irmã ganha de presente. Só que eu uso mais, então peguei pra mim. Roubei mesmo. E aqui é um tênis. Que eu uso aqui pra treinar, às vezes. Dançar, né? E aí, eu deixo aqui nesse saquinho. Que já está rasgado. E aqui ficou aparecendo um fio, né? Que ele tá mais alto. E aí, eu pintei ele de cinza. E coloquei uma fita 3M aqui, ó. Fita adesiva pra grudar o fio na parede. Aí, ficou bonitinho. Não ficou feio, não. Pelo menos, eu gostei. Aí, ficou assim. Aí, logo do lado, tem essa caixa aqui, ó. Dampa uma chaminé que tem aqui. Pra quem viu o vídeo, tinha uma chaminé aqui. Tinha não. Tem uma chaminé. Só que ela era muito desregulada. Era muito pintura ruim. Pintura feia. E aí, eu falei, mano. Vamos tampar pra ficar mais bonitinho, mais clean. Aí, meu pai comprou as madeiras. E, novamente, montou essa caixa aqui. Não foi difícil até. E aí, ele montou. Aqui tem um lixinho, né? Pra jogar as coisas fora. Que usa. E aqui do lado, a parede aqui com os quadros. Esse aqui de veado. Esse aqui de urso. O porquê. Não tem um porquê. Eu achei bonito. E aí, quis comprar esses quadros. Comprar não. Eu mandei imprimir. E botar no quadro. Não existia esse quadro pronto. E aí, meu amigo que trabalha com isso, ele fez pra mim. Aí, coloquei na parede aqui. Só pra dar uma decoradorzinha. Né? E aí, logo embaixo que tem um hack. E esse hack era da minha prima. Ela deu pra gente quando ela foi viajar. E aí, a gente usava na sala. E aí, depois a gente parou de usar. Aí, não usamos mais. Ficou guardado. E aí, eu falei, mano. Por que não usar, né? Aí, usei aqui. Tô usando até agora. E aqui tem umas luzes. Só que é uma luz vermelha. Mano, essa luz eu comprei. Eu achei que ela era mais forte. Tem até um controle remoto. Muda aqui, ó. Azul. Verde. Amarelo. Deixa eu pôr pra ela aqui. Acho que aparece mais. Amarelo. Aí, tem o modo pra leitura. Fica mais forte. Modo pra mudar de cor, ó. Do azul vai indo pro roxo. Que vai indo pra outra cor. E aí, ó. Tá indo pro rosa. Aí, tem o modo de brincar. Sei lá. Baladinha. Baladinha. Modo de dormir, que é mais claro. Enfim. Mas eu achei que era mais forte. Aí, aqui do lado tem um tripézinho que é do meu tio. Ele não tava usando. Aí, ele me emprestou pra dar minhas aulas. Né? Que eu coloco o celular aqui, ó. Do aula online. Aí, fim. Coloco pro espelho. Pum. Já fica top. Não preciso fazer espelhado. Aí, ele me emprestou. E tô usando até agora. Quando ele quiser de volta, eu devolvo pra ele. Aqui, um miniatete da Bruna. Que ela deixou aqui. E nunca mais pegou. Então, tá aqui. Sobrando. Aí, abrindo o rack aqui, ó. Tem um ganchinho aqui, ó. Tirou. Abreu. Aqui tá a bagunça. Ó. Nossa, meu. Tá muito escuro. Um minuto. Vamos tentar deitar isso aqui, ó. Deitar no chão. Pra fazer a luz aqui. Aí, foi. Aí, ó. Aqui o roteador, né? Porque a gente precisa de internet. E os cabos. Mano, já sei o que eu vou fazer. Vou acender a luz. Porque eu não fiz isso antes, né? Ó, é bem mais claro. Aqui eu prefiro escuro porque fica mais... Mano, acho que a luz fica mais da hora. Nossa, colorida. Mas, enfim. Só pra mostrar pra vocês. Aí, tem uns cabos aqui, ó. Do roteador. Aqui tem o que, mano? As tomadas que faz o bagulho ficar louco, ó. Colocar uma. Colocar outra. Já começa a acender as fitas de LED, ó. Baladona, baladona. Vou deixar num azul aqui, ó. Aponto aqui pra tomada. Azul. Deixa eu deixar esse aqui azul também pra combinar. Boa. Aí, quando apaga a luz... Mano, o bagulho fica louco. Chambra, ó. Deixa eu tirar essa luz aqui. Aí, ó. Agora o bagulho fica da hora. Coloquei, então, atrás desse rack. Né? A fita de LED. Grudei com... Grudei com cola. Aqui colei com fita adesiva, atrás do negócio da chaminé. Aí, do outro lado, aqui no armarinho, colei com fita adesiva também, ó. Aqui tá até já saindo um pouquinho, mas tá tudo bem. Vai ficar bonito. Aí, combina assim, ó. Yeah! Deixa eu acender a luz de novo pra mostrar a outra parte pra vocês. Aí, deixa eu descer aqui. Mano, aqui desse lado tem, ó. Tem outra luz. Essa aqui, ela fica branca e amarela. Então, eu consigo trocar. Cada vez que eu desligo, ligo, ela muda a cor dela. Não é nessa caixa, tá? É porque tá na caixa errada. Aí, tem um microfone aqui, ó. Que eu nem uso. Eu comprei faz tempo. E acho que ela só funciona pra câmera. Então, se alguém quiser comprar, manda um direct no Instagram aí. Manda pra mim, porque eu vendo ela. Porque, mano, nem uso. Só funciona em câmera. Não sei como faz pra ela funcionar no celular, na GoPro. Então, tá aqui parada. Aí, tem outra luz ali. Quer dizer, outra caixa de luz. Aqui, tem o cabo da caixa de som, carregador. Fiozinho. E ali, ó. Mais duas lâmpadas. Tipo essa aqui. Mas, é de outro modelo. Mas, é a mesma ideia, ó. Não vou tirar aqui a maior rolê, mano. Esse fio aqui fica tudo embaraçado. Aí, tem umas ferramentas aqui também, ó. Serve pra fazer aqui, ó. Esse aqui não é a certa, né? É a outra. Mas, só pra mostrar, você aperta aqui, ó. Gira. E consegue mudar a angulação da lâmpada. Deu pra entender? Então, é isso que tem aqui embaixo. Só bagunça. Vou deixar aqui em pé. E aí, mano. Deixa eu fechar aqui. Mano, isso aqui já caiu no meu pé tantas vezes. Você não tem noção. Que, às vezes, escapa. Olha. Abriu já. E aí, seguindo essa tomada aqui, ó. Tudo preto. Pintei isso aqui que era branco. De preto. Pra deixar bem combinando com... Com tudo aqui, né? E aí, tem esse cabo aqui que vai pro quê? Pra... Essa mangueira de LED. Então, isso aqui não é fita de LED, tá, gente? Isso é mangueira de LED. Que é um pouco mais grossa. O material é um pouco melhor. O que é que acontece? Vou apagar a luz aqui pra vocês. Terem mais ideia. Ó. O material dela é melhor. E aí, eu fiz a mesma ideia. Colei com fita adesiva aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver, ó. Fita adesiva. Porque eu não queria pregar. Não queria colar. Porque aí, estraga a parede. Aí, se eu quisesse mudar... É... Não precisaria pintar ou fazer alguma outra coisa pra... Pra... Pra consertar a parede. Não esquecer a palavra. Mas, enfim. Aí, eu grudei tudo lá, gente. Ó. Até ali, tudo fita adesiva. Porém, vocês acham que foi fácil. Mas não, gente. Não foi fácil. Porque... Quem lembra... Quem viu os primeiros vídeos. Ou viu outros vídeos aqui. Que aparece a mangueira de LED. Tava em outro formato ali. Por quê? Ela caiu. Ela não aguentou o peso. Aí, ela caía. Aí, eu grudava de novo. Aí, caía. Grudava de novo. Caía. Aí, eu falei... Mano. Não é possível. Aí, uma hora eu cansei. Falei... Mano. O que dava até lá em cima. Pra ter mais apoio nessa lateral aqui. Porque aqui... Ela tem mais apoio, né? Grudando assim. Aí, ela só grudando essa pontinha. Aí, não fica tão... Não fica tão apoiado. Aqui, eu fiz. Deixa eu pegar um banquinho aqui. Pra mostrar pra vocês. Eu grudei dessa forma aqui, ó. Coloquei uma fita por cima. Pra colar com a fita de baixo. Aqui também. Nessas pontas maiores. Fiz a mesma coisa. Dá pra ver? Tá por cima. Pra ver se gruda. Por enquanto, não caiu. Espero que dure um bom tempo aí. Mas, foi a solução que eu encontrei. E logo do lado aqui, ó. Tem outro quadro da coruja. Que eu gostei. Mas, não combinou muito com esses aqui, né? Deveria ser de um mesmo padrão. Acredito eu. Mas, enfim. Devia ter esperado de fazer igual os outros dois, né? Mas, enfim. Aí, aqui embaixo tem o quê? Um puff, mano. Um puff. Que serve pra você sentar. A Bruna consegue deitar aqui. E eu não consigo. E aí, mano, ó. Pra descansar. Depois de um treino, de uma... Fazer aula aqui. Descansa aqui, ó. Relaxa. Dorme. Assim. E o puff. Caiu o celular do microfone. Tá gravando ainda? Tá gravando. Boa. É isso. O cabo é muito curto. Ele tem que ficar no meu bolso. Tá. E aqui tem um espelho. Mas, pra quem não sabe, mano. Esse espelho deu trabalho. Por quê? Quando a gente comprou, não tinha esse suporte aqui, ó. Esses suportes. Esses suportes aqui. Que segura o espelho. Porque o cara garantiu pra gente que não ia cair. Ele falou, mano. Essa cola dura e pá. É muito boa. Eu falei, mano. Ele passou muito pouco. Se for eu ver o vídeo, ele passa só assim, ó. Põe um tantinho aqui. Põe um tantinho aqui. Um tantinho ali. Um tantinho ali. E a parede aqui é áspera, ó. Ela não é lisa. Aí já não cola muito. Por isso não cola a fita adesiva direito. Aí eu falei, mano. Tá bom. Vamos confiar no trabalho do cara. Se ele trabalha com isso, tá falando. Aí, mano. Deu uma semana. Acordei e vim pra cá, pro estúdio. Esse aqui do meio, ó. Tava aqui, ó. No chão. No chão não. Tava em pé. Mas tava aqui, ó. No chão já. Tá até um pouquinho amassado um pouquinho aqui. Não dá pra ver. Porque o espelho caiu. Sorte que ele não tombou. Aí não quebrou. Aí ligamos pro cara. Já, mano. Vem pra cá urgente. Porque o espelho caiu. Pode tombar. Aí ele veio. E colocou o suporte. Mas, né. Se você for por algum dia o espelho. Toma cuidado. E eu prefiro sem. Porque fica mais bonito, né. Sem o suporte. Mas também corre esse risco. E aí meu pai ligou uma tomada aqui embaixo, ó. De ter uma tomada aqui, ó. Tinha uma tomada nessa parede. Aí ele cortou a parede assim, ó. Pra passar esse fiozinho. Pra fazer o cabo. Pra vir até aqui e ficar uma tomada aqui no cantinho. É isso, mano. Meu pai e mãe é da marcenaria. Ele faz muita coisa. E eu só sei dançar. Uma grande pena. E aqui em cima, as luzes, ó. É um trilho. Trilho de luz. Com soquetes. E aí você pode mudar de lugar. Você pode comprar mais. Comprar menos. Tirar. Então tem essa facilidade. Por isso eu gostei do trilho. Porque eu não preciso deixar num lugar fixo. Se eu quiser tirar um, eu tiro o soquete. Ou tiro a lâmpada. Ou viro pra outro lado. Entendeu? Então é basicamente isso, mano. Acho que eu mostrei tudo. É, acho que gravei tudo. Então. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a miniatura aqui das decorações e acessórios finais. Do meu home studio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tem curiosidade de alguma coisa aqui. Me manda. Aqui no comentário que eu falo pra vocês. Se vocês tem alguma sugestão. Alguma dica pra melhorar. Alguma coisa que possa servir pra mim, né. Que gosta de gravar vídeo. Dar aula. Essas coisas. Manda aí também que eu tô aberto a dicas. Feedback. Sugestões. E é isso. Agora eu vou editar o vídeo. Vamos ver se vai ficar bom. Né. Porque eu tô começando. E mano. Premiere é dor de cabeça. Mas depois eu acho que. Depois que pega o jeito, vai. Então eu acho que é isso. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Qualquer coisa manda nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.